Oi gente, boa tarde! Começando mais um Gostinho de Natal aqui na TV Guararapos. E é com muito carinho que eu peço licença para entrar na sua casa com rosti. Que danada é o rosti, Ana Corina? Gente, é uma batata fatiada que você pode fazer com vários recheios. Vocês vão adorar! Se liga aí e anote os ingredientes. Ingredientes da receita. 125 gramas de bacon picado. 1 meia cebola picadinha. 1 colher de chá de alho picado. 400 gramas de batata ralada. 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado. Sal e pimenta do reino a gosto. 300 gramas de presunto picado. 400 gramas de mussarela ralada. 1 meia xícara de chá de azeite. Primeiro passo para essa receita é ou fatiar ou ralar as batatas. Então, descasquei e ralei. Deixei ela assim, bem raladinha. Coloquei uma água aqui no fogo. Quando ela começar a levantar a fervura, eu vou colocar essas batatas. Mas não pode cozinhar muito não, tá gente? É só aquele susto. Quando ela muda de cor, a gente já tira do fogo. O tempo é esse, ó gente. Ferveu. Ele começa a mudar de cor. E aí você vem e começa a escorrer. Se você não tiver essa escumadeira, coloca no escorredor que dá tudo certo. Batata cozida. Agora vamos fazer um refogado. Tudo com bacon fica bom. Adoro bacon. Então, para esse refogado, eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou deixar esse bacon ficar bem douradinho. Gente, gordura puxa gordura, tá? Então, eu sempre coloco na hora de refogar, de fritar o bacon, um pouquinho de azeite. Agora que o bacon já reduziu bastante. Eita, que cheiro bom! É hora de colocar a cebola e o alho. Beacon refogado, com cebola, com alho. Vou desligar aqui e já coloco, gente, direto nas batatas que estavam cozidas. Vou colocar aqui, porque eu ainda vou usar essa frigideira, tá? Vou deixar ela aqui. Começo a unir e agora é hora de colocar sal, pimenta do reino, queijo ralado e vou unindo. Agora eu vou dar um recadinho para vocês e já volto. Gente, agora eu vou dar uma receita que não pode faltar no seu Natal. O nome da receita é Economia Sem Estresse. E é claro que eu estou falando do RM Express. No RM Express você encontra as melhores ofertas para deixar o seu final de ano ainda mais delicioso. E tem delivery nas três lojas. Mário Melo, Madalena e Boa Viagem. Você vai encontrar tudo o que você precisa para as festas de final de ano. Vinhos, destilados, peru, nozes, panetones, embalagens lindas para presentear ou personalizar. E muito mais. Lembrando que ainda parcela vinhos, destilados, produtos sazonais em até três vezes sem juros. Dá uma passadinha na loja mais perto de você e confira as super ofertas e todas as facilidades. Então, tá combinado. Final de ano é do RM Express. Mário Melo, Madalena e Boa Viagem. O Natal está chegando. É tempo de encontrar a família, confraternizar com os amigos e celebrar tudo de bom que vivemos durante o ano. E também é tempo de soltar a imaginação na cozinha e preparar todas aquelas delícias que vão fazer sucesso na ceia. E para fazer bonito, a gente não pode abrir mão dos Atomatados Palmeirão. Que são tudo o que a gente precisa para caprichar os pratos. Extrato de tomate, polpa de tomate, molho pronto e ketchup. Com eles, você pode preparar uma infinidade de receitas incríveis. E se é palmeirão, você sabe que é sinônimo de sabor e qualidade. Os Atomatados Palmeirão são produzidos com matéria-prima selecionada. Por isso, oferecem muito mais rendimento, cor e sabor. Você pode encontrá-los em vários tipos de embalagens. Nos mercadinhos ou supermercados perto da sua casa. Nesse Natal, dê mais sabor à sua ceia. Use extrato, molho de tomate e ketchup palmeirão. Com o palmeirão, tudo fica bom e o seu Natal muito mais feliz. Estamos de volta com o gostinho de Natal para finalizar essa receita. Que eu sei que está todo mundo aí de água na boca. Doido para entender como é que vai terminar tudo isso. O que é que eu vou fazer agora? Peguei a frigideira. Eu fritei o bacon. Vou colocar um pouquinho, gente, de azeite. Espero aquecer. E aí eu vou colocar metade da cobertura, que são as batatas. Depois que eu cubro a parte de baixo da frigideira, é hora de colocar o recheio. O recheio que eu escolhi foi queijo e presunto. Mas, gente, ó, carne moída, camarão, bacalhau, frango de ontem, galetinho, despia, coloca aqui dentro. E aí como é que eu gosto de fazer? Presunto. Queijo bastante. Gosto de colocar mais no meio, porque realmente ele vai ficar recheado. Agora é só cobrir com o restante das batatas. Quando tiver douradinho embaixo, soltando. E aí é hora de virar. Eu vou pegar outra panela do mesmo tamanho, mais ou menos, para a gente conseguir virar. Venho aqui. E aí vamos virar. Já. Vamos ver como é que ficou? Ui, ó. Eu venho, dou mais uma organizadazinha. E agora que ela está toda douradinha, eu vou desligo. Você sente que tá solta, ó. Vamos colocar no prato. E aí a gente pode colocar por cima um pouquinho de queijo ralado. E tá pronta para servir. Prato pronto. Olha isso, gente. Serve com uma salada. Que já tá pronto. Refeição completa. Gostaram? Tenho certeza que sim. Vou ficando por aqui. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo sábado. Com o nosso gostinho de Natal. Tchau. 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 Tchau.